Basset Hound O Basset Hound é o cachorro do Sherlock Holmes, um dos detetives mais famosos do mundo. Desta forma, o detetive precisava de um amigo silencioso, esperto e bem-humorado por perto. Por isso, escolheu o Basset Hound, um dog bom de faro e um perfeito cão de companhia. Fala aí meus amigos, eu sou o Will aqui do canal A The Dog Cat e nesse vídeo eu vou falar sobre o Basset Hound. E eu já falei um pouco sobre esse dog no vídeo Cães Farejadores e eu vou deixar esse vídeo na tela final para vocês assistirem, beleza? E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você está procurando por um excelente companheiro para interagir com a sua família, o Basset Hound é uma ótima opção. No entanto, é importante lembrar que ele não gosta de ficar sozinho. Portanto, se você não tem tempo suficiente para ficar com ele, considere ter um outro animal de estimação, para que ele não fique sozinho. Além disso, é importante lembrar que o Basset Hound é especialmente talentoso quando se trata de farejar. Estimule essa habilidade oferecendo brincadeiras e desafios para o seu dog. Os tutores adotam cãezinhos para ter companhia durante o dia a dia e o Basset Hound é perfeito para isso. É conhecido por sua tranquilidade, companheirismo e bom humor, mas não se engane pela aparência. Suas orelhas longas e o olhar tristonho não deixam transparecer que, na verdade, ele é um animal parceiro e amigável para todos. A origem do Basset Hound A primeira menção registrada de um Basset Hound foi um livro ilustrado sobre caça, chamado Lavener, em 1585. Pelas ilustrações, pode ver-se que o antigo Basset Hound francês se assemelhava ao atual Basset Artesia Normande, uma raça de cachorro conhecida na França. Basset Hounds foram inicialmente populares com a aristocracia, mas depois da Revolução Francesa, eles se tornaram os cães de caça dos plebeus, que não podiam manter cavalos e precisavam de um cachorro que pudesse seguir a pé. Os Bassets chegaram à Grã-Bretanha em meados do século XIX, quando um lorde importou um par para a Inglaterra em 1866, que produziu uma ninhada de cinco filhotes. Então, em 1874, Sir Everett Millais importou um Basset Hound da França. Millais promoveu a raça na Inglaterra e iniciou um programa de criação em seu próprio canil, bem como em cooperação com programas de criação estabelecidos por Lord Onslow e George Krell. Por seus esforços para ganhar publicidade para o Basset Hound, Millais é considerado o pai da raça na Inglaterra. Embora o Basset Hound provavelmente tenha vindo para a América durante a época colonial, a raça só começou a ter seus primeiros registros nos Estados Unidos no início do século XX. O ano de 1928 foi um ponto de virada para o Basset Hound na América. Naquele ano, a revista Time apresentou um Basset Hound na capa e foi publicada uma história sobre o 52º Westmeister Kennel Club Dog Show. Como se, através dos olhos de um filhote de Basset Hound, o charme foi descoberto a partir desse ponto. O Basset Hound começou a crescer em popularidade. Condição Física Os cães da raça Basset Hound são conhecidos por serem preguiçosos e adorarem relaxar em sua caminha ou no colo dos seus tutores. No entanto, é importante que eles realizem exercícios leves para evitar o ganho excessivo de peso. Se não for possível passear com o cachorro todos os dias, é recomendado que se crie um espaço seguro para ele se divertir e gastar toda a sua energia. Esses cães são excelentes farejadores e adoram usar o seu faro para isso. Estimular essa habilidade pode ser um benefício para a saúde física e mental do seu dog. Eles possuem características únicas, como rugas na testa e em volta dos olhos. Um focinho preto, grande e aberto, que facilita o farejamento. E as famosas orelhas longas e caídas. Embora possam parecer triste com seus olhos cabisbaixos, esses cães são cheios de personalidade e amor para dar para os seus donos. Se você tem um cachorro basse round em casa, saiba que os pelos do seu companheiro tem um odor peculiar. Alguns tutores apreciam esse aroma, mas outros preferem evitá-lo a todo custo. Se você faz parte desse segundo grupo, saiba que o banho é a melhor opção para remover os odores dos pelos. No entanto, é importante lembrar que o cheiro nunca desaparecerá completamente. E que você deve usar produtos específicos para a pele sensível do seu cachorro. Além disso, é recomendável escovar os pelos do seu bacê semanalmente, para evitar a queda excessiva. Utilize escovas adequadas para o tipo de pelo do seu dog, que costuma ser curto e macio. As orelhas longas e caídas dos bacês requerem cuidados especiais. E é importante higienizar essa região semanalmente com muito cuidado para não machucar o seu cachorro. Se tiver dúvidas, consulte um médico veterinário, que poderá ensinar a maneira correta de realizar a limpeza. Não se esqueça de higienizar a região da face, especialmente ao redor da boca e das rugas, pois os bacês costumam babar e a limpeza regular ajudará a evitar a proliferação de bactérias e manterá o seu companheiro saudável e feliz. Além de cuidar da pele e das orelhas do seu companheiro, é importante ter outros cuidados para garantir a higiene dele. Ao comprar produtos como shampoos, verifique se são específicos para cachorros, a fim de evitar qualquer tipo de irritação na pele do seu dog. Lembre-se sempre de escolher produtos de qualidade e adequados para o seu melhor amigo. Infelizmente, assim como nós, nossos dogs também estão sujeitos a doenças. Cabe ao dono ficar atento ao comportamento do seu amigo para levá-lo ao veterinário, caso perceba algum comportamento ou reação em comum. No caso do Baceround, eles tendem a ter glaucoma, podendo causar cegueira no pet, trombofilia, que é uma espécie de trombose nos cachorros e infecções na pele e na pelagem, principalmente nas regiões das patas e dobras de pele. Caso não seja verificado a procedência do seu filhote, há casos em que esses orelhuros possam apresentar enfermidades, como obesidade, torção gástrica, entrópio e ectrópio, displasia coxo-femoral, catarata, hérnia de disco, hipotiroidismo, e por isso, meus amigos, é muito importante que você adquira seus filhotes de canis e criadores sérios, que se preocupam com as cruzas e seleções de qualidade. E isso ameniza ou até evita que a raça tenha essas doenças. Se você tem uma memória afiada dos desenhos animados da década de 90, certamente se lembrará do Droopy, o Bacerralde que apareceu no desenho do Tom e Jerry. Era um pequeno cachorro branco com cabelos alaranjados e uma voz lenta, uma característica distintiva da raça. Embora o Bacerralde não seja comum na televisão, o Droopy fez história e é muito lembrado por aqueles que tiveram a chance de assistir a esse desenho. A personalidade O Bacerralde é um cãozinho adorável e amigável por natureza. Ele tem um temperamento excepcionalmente dócil e é conhecido por ser amigável com todos, incluindo outros animais de estimação, como gatos, por exemplo. Além disso, essa raça é uma excelente opção para tutores que têm crianças em casa, pois eles são gentis e simpáticos com os pequenos. Esses cães são extremamente afetuosos e nunca são agressivos, especialmente com seus tutores. Eles também não demonstram timidez na presença de visitas, tornando-os excelentes companheiros para a família toda. Apesar de adorarem ficar no colo por horas, é importante lembrar que isso não pode ser sempre possível devido ao peso do animal. No entanto, é importante lembrar que toda personalidade tem exceções à regra e, por isso, é sempre importante trabalhar a socialização e no adestramento do seu dog de forma correta. Assim, você pode garantir que ele seja um companheiro ainda mais incrível e amigável. Conviver com o Bacerraldi é uma tarefa fácil e agradável para toda a família. A personalidade amorosa desse pet é um traço distintivo, especialmente quando se trata de interações com outros animais. Essa característica é incomum em muitas outras raças, tornando o Bacerraldi um companheiro ideal para quem busca um animal de estimação amoroso e sociável. No entanto, é importante lembrar que esses cãezinhos adoram a companhia e não gostam de ficar sozinhos. Por isso, se você precisar deixá-los sozinhos por longos períodos durante o dia, é recomendável realizar um treinamento para evitar que eles se sintam solitários ou, ainda melhor, encontrar um amigo para que ele possa brincar e se divertir por horas. O Bacerraldi é a raça ideal para famílias que possuem crianças em casa, por ser um dog extremamente sociável. Porém, apesar de todo o seu carinho, é aconselhável que o dono faça um treinamento com o seu hound desde filhote, para que ele cresça ainda mais sociável. E se sua casa recebe muitas visitas, fique tranquilo, meu amigo. Esse dog conquista a todos. Ele é um perfeito cão de companhia e não quer guerra com ninguém. O Bacerraldi é uma raça que faz parte do grupo de raças dos Sabujos ou Hounds, que significa Cães de Caça. Portanto, sua origem de Cão de Caça anão está ligada a outras raças do grupo, como o Bacer Azul da Gascônia ou o Bacer Artesiano Normando. No entanto, o Bacerraldi possui características próximas a de outras raças, como por exemplo, a do Bloodhound, por conta do seu super faro. Ou do Dax Hund, mais conhecido como o Salsicha, devido às perninhas curtas e o corpo comprido. E olha só, meus amigos, eu já fiz o vídeo sobre essas duas raças, o Bloodhound e o Dax Hund. E eu vou deixar esse vídeo também na tela final para vocês assistirem, beleza? Esse dog não apresenta agressividade, porém são cachorros teimosos e lentos. E se você não tem paciência, vai ter que aprender a ter. Esse cachorro não é de ficar latindo com frequência. Mas ao farejar e se interessar por algo, é muito provável que você ouça o seu latido desde muito longe. O Adestramento O Busterhound é conhecido por ser uma raça teimosa, o que torna o adestramento um desafio para o tutor. De acordo com o rank de inteligência canino, elaborado pelo Dr. Stanley Corrin, eles se posicionam na 71ª posição entre 79 raças. Por essa razão, pode ser necessário contar com a ajuda de um profissional especializado em obediência canina, para que o adestramento seja eficaz. Apesar disso, o tutor precisa estar presente para que o cão entenda que também precisa obedecer ao dono. E se você tiver interesse em ser o adestrador do seu Busterhound ou de qualquer outro dog que você tenha, eu vou deixar o link do adestramento com videoaulas de um adestrador profissional para você assistir no conforto da sua casa e já treinando com o seu dog. O link está na descrição. Beleza, meus amigos. O reconhecimento O American Kennel Club começou a registrar Busterhounds em 1885, sendo o primeiro um cachorro chamado Bouncer, mas foi somente em 1916 que o AKC reconheceu formalmente a raça. Sua expectativa de vida é de 13 a 15 anos, média de altura de 33 a 38 centímetros e média de peso de 29 a 45 quilos. E aí, meus amigos, vocês gostaram do vídeo do Baceround? Você tem esse dog? O que você acha dele? Já compartilha esse vídeo com os seus amigos, beleza? E agora, para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. E esse foi o vídeo do Orelhudo Preguiçoso, mais conhecido como Baceround. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho